E eu convoque agora o nosso comentarista Dídimo de Castro, no Cidade Verde Esporte. Vem comigo aqui. Dídimo, boa tarde. Boa tarde, Eric Henrique, torcida piauiense. Terminou a primeira fase do campeonato piauiense da categoria sub-17 do ano de 2023. Seis equipes estão classificadas para a próxima etapa e já foram divididas em dois grupos. No grupo D, Piauí, é Altos e Fluminense. E no grupo E, Tiradentes, Picos e Atlético Piauíense. Picos está aí na parada. Eliminou o River agora na semana e vai em frente o time picoiense. Futebol da Cidade Modelo, nesta categoria, continua o seu trabalho com resultados expressivos. O time de Picos teve uma boa participação na Copa São Paulo, na mais recente Copa São Paulo, representando o futebol do estado do Piauí. E no campeonato piauiense, também no anterior, foi até a decisão. E agora, novamente, passa de fase. Sinal de que tem gente boa jogando futebol em Picos e naquela região. E que os dirigentes picoiense estão fazendo um bom trabalho. É uma categoria de formação, de revelação de valores. Daí vai para a Sub-20 e da Sub-20 chega no profissional. De tal modo que o que está sendo feito em Picos deve ser, inclusive, copiado por outras cidades do estado do Piauí. Vamos acabar com esse negócio de, todo ano, cada clube tem que contratar dois times. Um titular e um reserva, gastando um dinheiro, uma despesa grande. É uma situação onerosa para o clube e quase sempre com resultados negativos. Quem olhar a história do futebol piauiense verá que, em grandes jornadas, estiveram em campo vários jogadores aqui mesmo do estado do Piauí. Então, que Picos continue o seu trabalho com as categorias de base para futuramente ter um time forte lutando pelo título piauiense da primeira divisão.